Sejam bem-vindos ao canal 10 em 1. Hoje traremos uma resenha do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen R. Covey. Mas antes de começarmos já deixe o seu like, e se você 10 em 1, comenta o que mais lhe chamou atenção no livro, compartilhe pra todo mundo que estiver no pior ano. Resenha do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, obra de Stephen R. Covey, publicado pela editora best-seller, torriazem seu contexto auxílio em tomar decisões, organizar sua vida, ser proativo, ter objetivos em mente e estar sempre em constante renovação. Dentre as vições que Stephen passa ao leitor que por si só, deve valorizar os princípios que nós mesmos criamos e acreditamos. De acordo com Stephen R. Covey, para se viver com segurança e sabedoria e ter o poder de tirar vantagens das oportunidades que as mudanças criam, nós precisamos de integridade, imparcialidade, honestidade e dignidade humana. Relativamente a qualquer ordem, quando consideramos que a maioria de nós vive nossas vidas em um estado permanente de alteração contínua, questionando nossos ideais e valores, e lutando uma batalha diária com a falta de confiança em si próprio que nos impede de tomar riscos de qualquer tipo. No entanto, em Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Covey tenta mostrar que mudar a maneira com que nós vemos a nós mesmos e o mundo à nossa volta de uma forma que nós possamos nos tornar mais bem-sucedidos tanto pessoalmente como profissionalmente, é uma tarefa muito fácil. Numa tentativa de exemplificar o real poder dos Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes Segundo Stephen Rua Cove, separei essa frase em questão contida número a obra. Quanto mais proativo você for, hábito um, mais eficaz será no exercício de sua liderança pessoal, hábito dois, e no gerenciamento de sua via, hábito três. Quanto mais eficácia no gerenciamento de sua vida, hábito sete, mais atividades renovadoras terá no quadrante segundo, hábito sete. Quanto mais você procura primeiro compreender, hábito cinco, mais eficaz será na busca de soluções sinergéticas para ganha-ganha, hábitos quatro e seis. Quanto mais você se aprimora nos hábitos que levam à independência, hábitos um, dois e três, mais eficaz será em situações independentes, hábitos quatro, cinco e seis. E a renovação, hábito sete, é o processo de revitalizar todos os outros hábitos. Todavia, todo o hábito como se refere Stephen pode ser mudado, de acordo com a capacidade de saber ouvir, analisar e pensar antes de resolver qualquer dificuldade. É certo que se torna difícil mudar um comportamento, mas toda mudança requer um pouco de trabalho e boa vontade. Em suma, a obra deixa bem explícito, devemos ter motivação em tudo o que fazemos, pois é ela quem nos dará a visão necessária para saber mudar nossos paradigmas. Assim, adquirir as habilidades e competências suficientes. Para cada tipo de centro, há uma personalidade que o leitor irá te identificar. Não é horóscopo, mas determina realmente sua personalidade e como você enxerga o mundo e como o mundo engara. Em um trecho do livro, Stephen destacou um quadro com os centros, ou seja, e nossa vocação, nossa forma de apoiar e acreditar. Confira! Item centro – Se você é centrado nos amigos Item segurança – Sua segurança deriva do espelho social, você é extremamente dependente da opinião dos outros. Item orientação – Seu critério para tomar decisões é, o que os outros vão pensar de mim, você fica constrangido facilmente. Item sabedoria – Você vê o mundo pelas lentes sociais. Item poder – Você está limitado pela sua zona de conforto. Dentre os diversos centros, o livro destaca ainda. 1 Centrado no inimigo. 2 Centrado na igreja. 3 Centrado em si mesmo. 4 Centrado em seu cônjuge. 5 Centrado em sua família. 6 Centrado em seu dinheiro. 7 Centrado no trabalho. 8 Centrado em seus bens. 9 Centrado no prazer. Há de se observar que nós devemos desenvolver hábitos que constroem nossa personalidade e transmitirá àqueles que nos rodeiam, pois uma sinergia positiva emanará do nosso corpo, ampliando aspectos positivos, auxiliando no crescimento de nosso intelecto. Finalizo dizendo que Stephen é um pensador e visionário, pois conseguiu de certa forma transmitir aos leitores, como deve observar todo o contexto ao nosso redor e o que o universo tem a nos oferecer. Basta acreditar em si próprio, quebrar paradigmas, ter princípios ット e-subs credido. crayualmente, acreditá-la a maioria das pessoas passaram no caminho por exemplo. E na hora de trocar de sacrificing the identity. Estava passando como ele? Levando hoje em seu real partir, em seu lugar pensamento, Highland, oram BRE테o de sentimento? 7 Não. É uma espécie de mente. Em cada responsável, me fez酷 �ύ و bisognais só. Não. Eu vou m GainAR com a inteligência da cabeça. a sua felicidade duradoura. Stephen Covey é fundador do Cove Leadership Center, professor, autor de vários livros, consultor organizacional e palestrante em assuntos de liderança. Já foi consultor de 150 das 500 empresas citadas na Fortune e milhares de organizações em todo o mundo adotam os seus princípios. MBA pela Harvard e doutor pela Brigham Young University. Se você gostou, clica no card aqui em cima e ouça o audiobook completo ou ainda se quiser presentear alguém clique no link na descrição e adquira o livro físico. Antes de acabarmos, se inscreva no canal, compartilhe se o vídeo fez sentido pra você. Até a próxima!